O Luiz Bate é tarado por avião. Não é verdade? Ele gosta de voar. Tarado por avião. Eu não detesto voar. Eu também não gosto não. Se eu pudesse comprar um, aquela de teletransporte, sabe? Você entra no lugar e sai no outro. Eu prefiro, mas tem gente que gosta de voar. Falando em voar, quem é o famoso que tem medo de avião e viaja pelo Brasil de ônibus? Conta. É o César Menotti. Ele diz que ele tem medo de avião e evita voar até mesmo pra cumprir a agenda de show pelo Brasil, né? A agenda da dupla que ele forma com o Fabiano. Ele diz que o Fabiano vai de avião sozinho e ele vai de ônibus. E que o medo aumentou desde que ele teve filho. Eita. Você sabe que eu tenho... Pode falar, Lombardi. Se tem um show no Pará, ele sai uma semana antes. É, ele vai de ônibus. O cara tem medo. Eu tenho dois primos que são irmãos, o Paulo e o José Carlos, né? O Zé e o Paulinho. O Paulinho tem medo de avião, mas ele encara e vai. Agora, o Zé, o irmão dele, também tem medo. O cara não é... Não é... Não é... Eu não tenho, não. Eu tenho medo de helicóptero. Helicóptero nunca voei. Eu adoro andar de helicóptero. Não voa de helicóptero, mas é avião. Eu não fui repórter aéreo por um tempo. Eu me apaixonei por andar de helicóptero. Eu voava todo dia de helicóptero. Eu gosto. Eu prefiro voar de helicóptero do que de avião. Não foi do comandante Hamilton, a gente já foi, lembra? Fomos, viajando quase que... Inclusive, você... Eu gostei. Você se enroscou uma hora lá... Ela queria pegar no Mancha? Você é sério? Não, eu queria dirigir, ele não deixou.